bora, bora, bora moçada do meu canal, tamo por cá meu filho, tamo pronto, cuida olha uma caçadinha de mocó a meta de hoje, subir lá em cima atrás dos mocózinhos para fazer um frito vamos lá pessoal vamos lá, desde já agradecer a todos que seguem meus vídeos aí, seguem o canal tenho a agradecer e só lembrando gente essas caçadinhas que a gente está assim, caçando os mocózinhos aqui, otacular, para poder a gente caça esses mocózinhos assim, já para a gente faz o abate deles é consumo mesmo normal a gente não abate o bicho e deixa lá jogado não a gente abate ele a gente faz um frito, comer ele com cuscuzinho que é bom demais para fazer uma farofa e vamos lá siga aí depois eu mostro o resultado já que eu não tenho escorpião para mostrar o abate mas depois no final eu mostro aí se vai render alguma coisa tchau olha aí foca aqui para focar olha aí o danadinho olha aí o bichão aí olha já render alguma coisa vamos mais vamos para frente ver se vai dar alguma coisa a mais tá vendo agora galera olha aí olha aí um aproveitamento zinho ó danadinho esse pezinho está aqui viu meu filho meio sofrido só está meio quente mas estamos por cá olha moça esse tem lugar mais bonito esse só é estalhado rei de serra gruta da bomba aqui é assim e sofrido mas para quem gosta é bom demais por cá acompanha aí galera deixa aquele like lá da ajuda da gente aí no canal para a gente crescer mais mais um pouco se Deus quiser vai dar certo viu esse pezinho está aqui no jeito viu o chumbo que a gente está usando é aquele vetor cabeça chata para ver se faz um zabato legal com ele olha pessoal na caçadinha de de Mocó que visitou lá em cima da pedra vai ser um ninho dele aqui embaixo nossa meta é lá em cima naquele morro lá e subir ver se nós consegue fazer uns abatos legais para mostrar para vocês aí garotada isso agora só continuando aí viu a caçadinha de Mocó olha olha o tamanho tamanho de uma coutilha danada olha os brendos nós estamos olha a hora vai seis horas já e nós estamos aqui olha lá meu parceiro já é foda com lá eu bato estrupo ele bate tanto bate como estrupo bora cuida bora bora galera meu filho açoida terminando o final da caçadinha deixa focar esse celular de corno olha aí ainda rendeu ainda esse Mocó mais dois ali e mais essa rola tá por cá meu filho bora cuida tchau obrigado